Justiça! Justiça! É justiça! Não há muito acessório aqui, gente! Pedimos justiça! Era meu príncipe, era um pedaço de mim, que se foi, gente! Eu não acredito que um juiz não tenha um coração dentro do peito dele! Nós queremos justiça e ele era de menor! Cadê a atitude das pessoas, os direitos humanos que defendem uma criança? Eu quero justiça, gente! Seu juiz! Eu sou mamãe, seu juiz! Atenda a nós, seu juiz! Queremos justiça! Ele pediu justiça! Ele perdoou! O perdão não é pra todos, não! Ele perdoou! Mas ele falou pra mim, mãe, eu quero justiça, mãe! Eu quero que eles pagam, fizeram comigo! Eu quero que eles pagam! Nem que eu tenha que virar o mundo de cabeça pra baixo! Mas eu quero justiça! Eu quero justiça! 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 Justiça!